Música Galera top! Então, eu fui lá no Apiara, colhei só uma melgueira para mostrar o processo aí para você da desoperculação e deu no que deu, tirei sete melgueiras não tirei mais porque estava ficando tarde mostrando aqui para vocês essa aqui é a primeira melgueira lá que eu fiz a colheita olha só como que está beleza pessoal, o próximo passo aqui agora vou estar pegando os quadros da melgueira colocando aqui na mesa desoperculadora vou dar uma dica para vocês, iniciante aí mel é um produto pessoal alimentício, então engenhe em primeiro lugar, coloca uma touca uma máscara, luva tem que ter também pessoal, imagina aí, vocês que estão iniciando agora na apicultura seu primeiro cliente, você vende o mel para ele ali ele vai fazer a sua primeira refeição com esse mel ali e encontra um cabelo nunca mais eu acredito que ele vai comprar esse produto de você novamente então, engenhe em primeiro lugar se você for cabeludo, pente o cabelo coloca uma xuxinha ali, amarra bem marradinho coloca touca, se você tiver a barba grande aí não tem nada contra mas corta, uma tosada aí coloca uma máscara para ficar 100% aí para não correr risco nenhum, beleza? então, engenhe em primeiro lugar agora eu vou dar continuidade no vídeo aí colocando os quadros aqui para vocês verem vou colocar os favos aqui, como vocês podem ver os favos super top tá bonito, hein, não é? mesmo que seja pouco mel, pessoal tem que ter engenheiro às vezes você fala assim ah, eu tiro o mel só para o consumo próprio mas de vez em quando parece um vizinho parece um parente que quer o produto aí você tem que aproveitar as oportunidades também ou dar, né? o pessoal conhecer o seu produto ou vender eu vou colocar só a melgueira aqui e eu fiz essa coleta vejam só a espessura desse favo vocês conseguem ver aí certinho mas é um lindo favo e muito grosso essa é a vantagem de colocar só 9 quadros em uma melgueira agora eu vou aproximar a câmera mais para vocês verem bem de perto o processo da desoperculação depois eu vou mostrar o processo da desoperculação sem estragar a cera alveolada beleza, pessoal agora eu vou estar mostrando o processo aqui da desoperculação eu utilizo na faca porque é a produção de cera eu gosto de produzir muita cera para mim não ficar comprando cera de fora, de terceiro e com isso eu levo essa cera que sobra aqui para a associação e a gente beneficia ela todo mel que você corta aqui que vai junto com a cera ele é 100% aproveitado a gente depois passa a faca na cera o mel escorre e fica só a cera aqui dentro dessa mesa desoperculadora então o processo é o seguinte para desopercular se você tombar ele ao contrário você vai cortando com a faca o opérculo vai colando novamente então você tomba ele ao contrário como eu quero produzir cera eu vou cortar bem grosso aqui no caso de vocês se vocês quiserem tirar só o desoperculo tudo bem mas vou mostrar para vocês aqui como que eu faço pega a faca sobe desoperculado já está vendo o favo está um pouco escuro só que o mel que está aqui dentro é bem clarinho como vocês podem ver mas de perto do outro lado a mesma coisa essa armação de madeira aqui ela quase não se suja de mel porque do jeito que você corta aqui a cera cai direto para baixo e o mel nem escorre aqui vou deixar esse mais branquinho aqui para me mostrar o processo para vocês depois de como tirar o mel sem estragar a cera ao ver o lado aqui mesma coisa como eu quero produção de cera é muito rápido hoje eu estou sozinho mas a minha irmã sempre me ajuda usando esse processo aqui dá um mel bem mais limpo do que você desopercular só com o garfo as bordinhas onde que a faca não alcançar aí eu vou com o garfo e desoperculo ó aonde que não desoperculou aqui a gente vem com o garfinho e faz o resto do serviço aqui rende muito mais a mão de obra e a quantidade de cera também que rende é incrível quando eu vou tirar bastante mel só aqui o de cera beneficiada depois dá em torno de 13 até 15 quilos de cera esse amarelinho aqui é o pólen processo bem simples e rápido de se fazer muito pólen se tivesse colocado um coletor de pólen dá pra colher no mínimo uns 30 quilos de pólen as outras colmeias aqui eu verifiquei teve algumas melgueiras que eu nem mexi porque não tinha mel só tinha pólen todos tem pólen não tem problema o mel pessoal é um produto 100% natural o que faz estragar o mel é o homem da maneira incorreta de colher ele e a maneira também incorreta de armazenar o mel mel de abelha-ápis não estoca em geladeira porque se você estoca ele na geladeira com certeza se a embalagem foi aberta ele vai cristalizar outros falam é açucarar processo aqui bem simples como vocês podem ver só tem um pouquinho difícil por causa da quantidade de pólen que tem no meio beleza a melgueira aqui eu colhi a primeira melgueira eu mostrei para vocês aqui agora eu vou mostrar o processo da desoperculação sem estragar a cera alveolada esse contém muito pólen eu acredito que vai atrapalhar um pouquinho mas vamos mostrar aqui para vocês então pessoal para desopercular o mel sem estragar a cera alveolada para quem não tem centrífuga vocês vão precisar de uma espátula vocês vão encontrar essas espátulas aqui em material de construção essa daqui mesmo foi a primeira ideia que eu tive quando eu iniciei na apicultura essa espátula vem no bico do fumigador que é o bico de pato então vocês podem utilizar uma espátula que vocês vão encontrar em casa de material de construção casa de materiais que vem de tinta também é o seguinte funciona dessa maneira aqui o que você vai fazer aqui é raspar o quadro com isso você vai ter de arrumar uma peneira para que toda a cera com o mel caia e você não precisa esmagar com a mão entendeu vou mostrar aqui para vocês o processo na prática que é melhor do que eu ficar explicando ó não precisa ter medo ó essa espátula aqui claro ela é um material mole por isso ele vai dar um pouquinho de trabalho estão vendo aí certinho aí tem um pouquinho de pólen para ajudar aqui para ficar mais duro um pouquinho ó chegou no arame os dois lados a mesma coisa ó é muito mais melhor do que você ficar esmagando o mel com a mão com isso você não vai perder a cera alveolada e o processo delas puxarem novamente é dez vezes mais rápido do que você colocar a lâmina de cera alveolada do outro lado a mesma coisa desse outro lado que vai ser melhor porque não tem pólen olha só olha que lindo sem contar também pessoal a quantidade de cera que vocês vão aproveitar vocês viram aí se tiver um pouquinho de pólen vai atrapalhar um pouco mas você não vai perder a cera alveolada olha que lindo olha só só vai ficar na cera quando eu iniciei na apicultura eu fazia esse processo colocava a melgueira de novo eu deixava aqui escorrendo na mesa em torno de vinte e quatro horas no outro dia eu colocava nas melgueiras fazia a introdução com vinte e dois dias vinte e cinco dias no máximo eu voltava para verificar as melgueiras e estava completa novamente e quando eu cortava com a faca e colocava com cera alveolada sem fazer esse processo demorava em torno de trinta e cinco dias a quarenta dias para elas opercular uma melgueira novamente como vocês podem ver aqui a extração do mel sem estragar a cera alveolada e o mel que cai aqui embaixo depois você pega a faca e faz esse processo deixa eu mostrar aqui para vocês está meio escuro mas vocês vão ver aqui o mel que cai aqui embaixo ele escorre para lá aí você passa a faca não vem com essa de ficar esmagando com a mão não pessoal ó como vocês podem ver você deixa de um dia para o outro que escorre tudo no caso se vocês fazerem o processo que nem está aqui vocês arrumam um balde ou uma bacia e uma peneira e faz esse processo com a espátula vocês rapam todo o mel como vocês podem ver aí a cera alveolada sem estragar aqui arrancou por causa do excesso de pólen mas o processo das abelhas recuperar o favo aqui novamente é muito rápido é 100% então aqui vocês entenderam eu sei que vocês são top da galáxia não vai ter erro não vai mais esmagar o mel com a mão vai fazer a extração do mel sem ter a centrífuga de uma maneira mais simples isso pessoal para quem não tem centrífuga eu sei que existe centrífuga existe mesmo deserto perculador para quem está começando agora na apicultura se torna muito caro adquirir esses equipamentos porque uma centrífuga dessa mais simples que eu estou utilizando aqui hoje custa em torno de mil e cinquenta reais uma mesa desoperculadora mais barata mil quinhentos reais a dois mil reais então comece com a simplicidade no futuro com certeza Deus vai abençoar a vida de vocês para se tornar um grande apicultor aí ok agora vamos para o processo da centrífugação manual galera agora o favo que tiver com algum pedaço sem estar desoperculado do lado eu vou passar o garfo nele e vou retirar sozinho é osso né tira aqui ó pouca coisa esse garfinho aqui pessoal é um dos melhores que tem a espessura dos alfinetes dele aqui é bem grosso e não quebra já comprei muito daqueles garfos pretos tem até eles ali está tudo quebrado galera eu só estou mostrando um pouco aqui para vocês verem como que é feita a colheita do mel é quando eu vou colher muito não dá para eu fazer filmagem se torna muito cansativo ou eu trabalho na apicultura ou eu faço vídeo entendeu então aqui eu só estou mostrando um processo para vocês como que funciona a desoperculação do mel sem entregar a cera alveolada e um processo aqui da centrifugação manual a mesa desoperculadora que vocês podem estar fazendo aí também que ajuda muito galera já completei os quadros aqui na centrífuga estou mostrando aqui para vocês olham só a cera está aqui o mel vai escorrendo desce lá deixa eu rodear para vocês verem olham só o mel escorre lá de cima por isso que a mesa tem que ser descida ele escorre passa no buraco ali e vai descendo aí entendeu daqui a pouco o balde aí está cheio quando eu vou tirar mel eu enheixo essa centrifugação umas duas vezes de cera agora eu vou fazer a centrifugação aqui para vocês verem a etapa final como aqui é um processo manual a gente começa da seguinte forma girando a centrífuga devagar depois quando o mel vai saindo você vai aumentando a rotação eu não vou abrir agora vou deixar ela pesar com o mel dentro essa quantidade de favo que a gente desoperculou dá em média de 10 kg de mel ou até mais muito leve a centrífuga como vocês podem ver o mel sai aqui por causa da força centrífuga ele é obrigado a sair para a lateral tem muita gente que acha que a extração do mel faz a perca dos favos não faz só se você for colher da maneira antiga entendeu como vocês podem ver como vocês podem ver com a modificação que eu fiz com essa centrífuga eu rodo aqui devagar e a força interior dela é muito rápida a velocidade o mel já está escorrendo na lateral porque a gente tem que começar a girar a centrífuga devagar se tiver favo novo aqueles bem branquinhos eles quebram mesmo na centrífuga elétrica também eles quebram se você já colocar em uma rotação muito alta porque eles vão estar pesados com o mel fazendo esse processo aqui você não vai ter perca de favos pode girar dos dois lados também eu não estou em uma posição aqui muito agradável por causa da câmera agora eu vou mostrar para vocês o mel escorrendo embaixo ok pessoal já centrifuguei os oito quadros ainda não abri aqui vou abrir para vocês ver olha lá que mel mais lindo e clarinho com isso ele vai cair no fundo do balde show de bola lindo lindo esse mel bem clarinho como vocês podem ver depois que encher o balde a gente despeja no decantador aí eu vou estar mostrando para vocês a etapa final da decantação e encerrando o vídeo lindo né olha só que mel mais lindo beleza agora após completar o balde a gente vai despejar o mel no decantador 3 mel passou de 30 kg como vocês podem ver o processo da centrifugação faz a extração do mel sem estragar a cera para quem não sabe aí tá vendo e quando a gente desopercula com uma faca e dá muito menos resíduo de cera ok agora vou estar colocando o suave ali de volta na mel que eu como vocês podem ver um lindo mel bem clarinho acabar de despejar o resto aqui como vocês podem ver o resíduo de pólen e cera parou aí na peneira e com o processo da decantação acaba de fazer a limpeza do mel por si só vou deixar chegar ali no número 18 que é 18 litros né mais em cima aqui passa de 30 kg com a quantidade de mel que tem aqui dentro olha só os favos que contém pólen os pólen ficam agarrados e a gente devolve ele novamente show de bola a mesinha de supercoladora tá aí a quantidade de cera que tem aqui dentro daqui a pouco eu mostro para vocês aqui o resultado final disso tudo ok pessoal já completou o balde aqui de mel 3 milgueiras em torno de 12 kg cada milgueira de mel puxar aqui agora vou estar despejando no decantador para vocês verem colocar um pratinho aqui tá fechado agora vamos despejar lá no decantador 30 kg de mel 3 milgueiras vou deixar escorrendo um pouco aqui e daqui a pouco a gente volta beleza pessoal após despejar o mel aqui ele vai ficar decantando por mais 4 dias depois desse processo da decantação eu posso estar envasando já entregando nos mercados beleza agora vamos botar lá na mesa despeculadora para mim estar encerrando o vídeo para vocês beleza pessoal finalizando o vídeo já por aqui sei que o vídeo vai ficar um pouco longo para vocês assistir mas às vezes a gente tem que explicar e demora às vezes a gente faz corte nos vídeos eu não gosto de fazer nada pela metade entendeu como vocês podem ver a cera que já está bem seca vejam só a quantidade de cera em 8 melgueiras de mel show de bola aproveitamento muito grande de cera só que vai dar em torno de 5 kg de cera e o mel pessoal que está escorrendo vai descendo mostrar para vocês aqui embaixo agora a quantidade de mel que rendeu aqui esse aqui é o mel do desopérculo está pingando ainda nada nada aqui tem uns 16 kg de mel dentro desse balde vocês viram aí mesa desopérculadora para os iniciantes show de bola muito bacana pode fazer aí que vai funcionar 100% galera top encerrando o vídeo por aqui mostrei para vocês aqui a mesa desopérculadora para vocês iniciantes vai estar evitando aí vocês desopércular mel dentro de balde uniforme sem contar que o processo aqui rende muito mais também mostrei para vocês que não tem a centrífuga vocês aí que tem apicultura como hobby e tem lá suas 4, 5 colmes e colhemel uma vez por ano mostrei para vocês a extração aí sem vocês estragar a cera alveolada que geralmente o pessoal passa a faca corta tudo e devolve os quadros lá ou coloca a lâmina de cera alveolada e demora muito mais esse processo com esse processo que eu mostrei para vocês aí é 100% rapidão elas constroem o favo novamente galera eu criei uma caixa postal o número vai aparecer aqui embaixo aqui agora na descrição vocês aí que tem materiais do mundo da apicultura ou fez alguma invenção quer mandar para mim fazer o teste na prática tem o número da caixa postal está aqui embaixo vai aparecer para vocês verem agora e também vai estar na descrição do vídeo você que está chegando agora no canal seja bem vindo não esqueça de se inscrever capricha no like aí pra gente dessa vez galera fica com Deus tchau tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau